A Talk Plus hoje está aqui em Leme, no interior de São Paulo, para mais um Talk Plus in Company, para apresentar o novo patrocinador do canal da Talk Plus, que é a Liquid Colors. A Liquid Colors é especialista em pigmentos líquidos e realmente eu me surpreendi com a inovação. Então, quer reduzir tempo de setup, quer ver algo realmente muito moderno no que se refere à pigmentação da sua peça, do seu material? Vem conhecer um pouquinho a Liquid Colors. Estou aqui agora com o Sr. Valeu, e tudo jóia, Sr. Valeu? Tudo bom. Ele é o diretor da Liquid Colors, e realmente eu fiquei surpreso, Sr. Valeu, eu confesso, quando eu entrei aqui, eu já entrei em muitas empresas de pigmentação e master, e a gente pensa, master líquido. Quando você entra, você imagina aquela bagunça, a tua fábrica extremamente limpa, extremamente organizada, parabéns. Qual que é o segredo da Liquid Colors? Obrigado pela visita, pela oportunidade. Realmente existe esse conceito, esse pré-conceito em relação ao líquido. Como é um pigmento, na verdade, muito concentrado, é uma dispersão de pigmentos muito concentrado, realmente se você não tiver um cuidado no manuseio, você pode causar sujidade. Sim. Mas o nosso pessoal, tanto com os nossos clientes como internamente, tem os treinamentos, tem como tratar isso, para realmente evitar sujidade nos ambientes. Tá. Então essa mística, na verdade, tem mais a ver com o cuidado de como é manuseado o produto. Ah, legal. E qual que é o grande segredo, né, para o pessoal que está assistindo a gente? A pessoa trabalha lá, de repente, com pó, ou trabalha com master tradicional, que é o granulado. Qual que é o grande segredo? Quais as grandes vantagens, realmente, que o master líquido traz para o processo, Valeu? O master líquido, uma das principais vantagens que o pessoal sente no bolso, é uma redução de custo de coloração. Entendi. Então hoje você consegue, na verdade, diferentemente de um master bet sólido, por exemplo, que você dose em média o mercado a 2%, você tem um master bet que você dosa na mesma proporção a 0,2%, a 0,4%, a 0,5%. Então, na verdade, você reduz a quantidade de aplicação do pigmento e você tem uma performance igual ou melhor, como se fosse um master bet. Entendi. Em relação ao pó, você não tem aquela sujidade. Sim, que o pó, se abrir o saco, já suja o ambiente. Ele é muito leve. Então, na verdade, só de olhar, praticamente, ele te suja. E, na verdade, você não tem um controle, você não consegue fazer uma repetibilidade usando o pó. Tá. Porque, na verdade, um operador, por exemplo, com uma canequinha e se tem dosadores por aí de pó, o pessoal nunca vai colocar a quantidade exata. Pode haver aquela diferença de cor, na verdade. E, com o líquido, você usando os equipamentos e a Liquid Color se fornece em sistema de comodato, você realmente não tem esse problema. Ah, que legal. Nós vamos colocar o vídeo aqui pra vocês, gente, de pequenos vídeos que a Liquid Color forneceu e ela produziu, que é muito legal, que mostra o processo, enquanto a gente vai falando pra você também conhecer. Então, o senhor manda os equipamentos pra empresa. A empresa não precisa gastar com isso. Sem investimento nenhum. Tá. Nós só não fazemos a instalação, que é por conta do cliente, mas damos toda a orientação, a indicação como ligar, as ligações elétricas e tudo mais. Então, o nosso cliente não tem investimento nenhum no processo. Ele só vai ter vantagens, realmente. Tá. Porque vai conseguir ter, em loco, a quantidade de pigmento utilizada no mês, no ano ou em décadas, na verdade. Porque você tem um equipamento que consegue medir a quantidade que foi utilizada. Entendi. E se ele guarda no histórico. Muito legal. E se ele tiver mais de uma cor, como é que funciona? Essa é uma vantagem que praticamente a Liquid Colors é exclusiva. Por quê? Nós fornecemos reservatórios dedicados por cor. Ah, que legal. Justamente no passado, foi... Alguns projetos realmente a gente ouve no mercado, que o pessoal tinha esse problema de você ter um tanque, ter que ficar... Limpando o tanque. Limpando. Na troca de cores. Não. A Liquid entendeu uma demanda do mercado e desenvolveu ela mesma um tanque. Onde ela manda fazer dedicado para o projeto. E se o cliente, por exemplo, tem 10 cores, ele recebe 10 tanques com cores dedicadas. Que legal. A única coisa que ele tem que fazer é abastecer esse tanque e colocar para rodar. E substituir. Está com um amarelo, precisa de um verde. Exatamente. Substituir a bomba, tem um CLP ali que faz todo o comando. Exatamente. Você, a cada cor, reseta com os parâmetros da cor e você atinge a sua demanda. Muito legal. Vamos conhecer um pouquinho mais. Vou mostrar para vocês toda a estrutura da Liquid Color. Vem com a gente aqui. A gente está aqui agora no laboratório, né? Belo laboratório, bem estruturado. Se eu falei aí, fala um pouquinho mais para nós, qual é a grande diferença? O cara está lá usando o Master Granulado, que tem uma porcentagem, normalmente, que só usa 2, 3%. Por que realmente o Master Líquido acaba sendo tão efetivo, trazendo brilho e trazendo essas características para a peça do cliente? Exatamente. Exatamente. Uma das grandes vantagens do nosso produto é que você tem a quantidade de partículas muito finas, onde você tem uma ótima dispersão e quanto menor o tamanho da partícula, maior a cobertura. Por isso, você usa menos produto para ter o mesmo efeito, a cobertura ou maior. Então, os veículos que nós utilizamos, os surfactantes que nós utilizamos nas fórmulas, eles promovem esse brilho, deixa a cor mais bonita. Então, ajuda no processo como um todo. Inclusive, no processo de injeção e exclusão, porque é como se fosse um líquido lubrificando o processo. Ah, entendi. Acaba tendo uma homogeneização melhor. Exatamente. Na verdade, a ideia é que, por exemplo, toda a resina a ser colorida, ela está inteiramente envolvida pelo pigmento, diferente de um Master Best, por exemplo. Entendi. Que você tem que passar por uma extrusora com alto cisalhamento para quebrar. E é durante o cisalhamento que você vai dispersar. Exatamente. Nesse caso, não. Nesse caso, você já tem, na verdade, pigmentos mais duros que a gente tem em processo de moagem do pigmento, justamente para aproveitar o máximo da performance que o pigmento pode dar. Não, entendi. E essa beleza aqui que o senhor estava mostrando para a gente? Olha essa caixa aqui, gente. Essa caixa foi um projeto que nasceu com a Liquid Colors, alguns anos atrás, de um cliente da área de bebidas, que queria um produto que voltasse, na verdade, com a ideia de ouro. Da ideia de ouro. E aí, nós nos reunimos com ele, ele deu um briefing do que ele queria, aí nós apresentamos algumas ideias e surgiu esse projeto. Não, muito legal. E hoje faz parte do mercado. Mostra aqui, ó, essas linhas de fluxo que o pessoal está vendo aqui, na verdade, o que é, na verdade, isso aqui? São os efeitos, na verdade, pérola, onde você tem uma característica do pigmento, justamente para mostrar como se fosse um ouro espalhado pela cara. Porque eu estou percebendo aqui, lógico, a gente sabe que pigmento como prata ou ouro é muito difícil dispersar. Exatamente. E está muito bem disperso. Exatamente. Aí eu falei, mas que são essas linhas aí? Os efeitos são pigmentos para dar um efeito de ouro na peça. Exatamente. Então, olha como fica legal, né? Você quer fazer uma peça diferenciada. E se diferenciar, é valor agregado também, né? E diferente, por exemplo, do MasterBet sólido, porque imagine você, um pigmento de efeito, quando você é feito via MasterBet, na extrusora ele já tem esse exalhamento. Então, ele sai muito mais caro. Quebra mais ainda. E o pigmento de efeito, você não pode quebrá-lo, porque senão você perde o efeito, porque eles são laminares. Entendi. É como se fosse lâmina. Então, você tem que usar muitas artículas, são laminares, você quebrou, perdeu o efeito. Então, quando você coloca numa extrusora, você já perde propriedade. No caso do líquido, não. Você faz uma dispersão no veículo, e aí você, por isso que ele se torna mais barato até que a aplicação do MasterBet convencional. Muito legal. Vamos mostrar um pouquinho da dispersão aqui que o senhor está fazendo. Explica um pouquinho para a gente. É legal o pessoal também ver a consistência do produto que ele chega lá no cliente. Esse é o nosso laboratório de desenvolvimento de cores. Então, nós recebemos uma demanda de um cliente para desenvolver uma determinada cor. Aí vem para o laboratório. E o nosso target aqui é os desenvolvimentos acontecerem no máximo, no máximo em três dias. Em três dias o senhor vai ter a cor que o cliente precisa? No máximo, no máximo, exatamente. Se ele der realmente um pantone. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e mostrar o nosso banco de cores aqui. Olha que legal. Então, qual que é a ideia? O senhor já tem um monte de cor desenvolvida. Se de repente aparecer uma demanda do cliente em uma determinada cor, a gente já vem aqui e mostra para ele, se daqui está próximo do que eu quero. E aí a gente já segue e já tem 90% do caminho andado. Muito legal. Então, e quais são os segmentos hoje que a Liquid Color tem mais atendido? Que o senhor realmente percebe que traz aquele diferencial para o produto do cliente final? Hoje a gente tem alguns segmentos que reconhecem bastante o valor realmente dos produtos da Liquid Color. E tem a ver com produtos para injeção de caixarias, por exemplo. E extrusão na área de reciclados. Reciclados? Por exemplo, nós fizemos alguns investimentos. Esse é um molde. Todo esse material aqui foi feito com PP reciclado. O cliente trouxe uma demanda e nós fizemos um molde tal qual. Aí ele manda para a gente o reciclado dele em PP, por exemplo, que é a base que ele vai produzir as cores. Dá um target para a gente de cor, a gente vai lá e trabalha em cima da cor, oferece para ele. Ele vai lá, pega uma quantidade, faz uma extrusão, está aprovado, está aprovado. Entendi. Ou se não estiver aprovado aqui, a gente tem o nosso laboratório móvel que a gente leva até o cliente. O senhor vai até o cliente? Vai até o cliente. Muito legal. A gente faz um trabalho lá em loco para a gente evitar esse vai e volta, na verdade. Porque às vezes a demanda não é próxima ou não é aquela. A gente faz um ajuste com as bases e desenvolve em loco. Legal. Então isso ganha realmente tempo e é a credibilidade dos clientes. Outra coisa que o senhor está me falando também me chamou muito a atenção e é comum, a gente que está no plástico há tanto tempo, você tem problema de cor. Você vai lá no operador, é a famosa canequinha. Sim. Que era para ser de 600 gramas, de 500 gramas e você vai ver, na verdade, muita gente perde dinheiro com isso porque acha que está pondo 2%, vai ver que está pondo 5, 6, 7. Exatamente. E é um processo manual. Pelo que eu estou vendo, o processo do senhor é automação. Nós estamos falando de automação. Nós estamos falando de algo muito mais veloz e que mantém padronizações. Exatamente. A ideia é que os equipamentos que a Liquid fornece são dosadores com bombas peristálticas também e com deslocamento positivo que faz uma ligação e conversa com a extrusora ou com a injetora. Entendi. Então, no time do ciclo da injetora, ele joga a quantidade em cima de uma programação que você estabeleceu pelo cliente, por exemplo. Mudou a velocidade. Mudou a velocidade. Por exemplo, para extrusar essa caixa, para injetar essa caixa, por exemplo, ela pesa 2,8 kg. Você vai lá nos parâmetros, coloca o peso da caixa e o seu percentual de aplicação e uma calibração prévia. E não precisa mais mexer. Ajustou o processo e acabou. No caso das injetoras, a gente fornece, que eu acho que pode apresentar aquele vídeo, né? Ah, vamos colocar um pré-misturador, porque os canhões, na maioria das injetoras, são curtos. Então, você não consegue ter uma homogenização até o processo de injeção no canhão. A ideia é que a gente fornece também, em sistema de comodato para os nossos clientes, um pré-misturador, onde ele mistura a resina com o pigmento e já desce para o canhão pronto para fazer a injeção. Nossa, muito, muito, muito interessante o processo. Outra coisa, né? A gente também, a gente percebe que o máster granulado, e também por que o pessoal fala, varia tanto o corpo? Porque, na verdade, tem muita carga hoje em dia, né, se varia. E no caso do senhor, não. Não, o material líquido não tem como pôr carga, né? Porque se você colocar carga no material líquido, você não consegue ter processo. Entendi. Ele não consegue ser dosado, porque ele fica muito pesado, decanta. Foram alguns produtos, até no passado, de líquidos que foram desenvolvidos, um conceito, erroneamente, utilizando matérias-primas que davam peso, aí ele sedimentava. Então, é isso, a gente está quebrando esse paradigma que pigmento líquido não sedimenta. Legal. A gente coloca estabilizantes e, realmente, a quantidade do pigmento correto para você ter uma baixa dosagem. Muito legal. E para a gente finalizar, assistência técnica. Lógico, o pessoal fica preocupado. Espera aí, eu estou com o equipamento da líquide aqui. E se acontecer alguma coisa? Vocês têm uma equipe para ter esse suporte? Nós temos uma equipe. Na verdade, no Brasil, a gente tem uma equipe que dá todo o suporte. Dependendo do porte da empresa, sempre tem uma spare part, tem um equipamento lá para suporte, na verdade, justamente para essa parada. Mas o atendimento de equipamento para substituição ou qualquer suporte técnico, em menos de 24 horas é atendido. Muito legal. Na verdade, o nosso negócio é serviço. É importante o produto, o conceito como um todo, mas a gente acredita realmente muito no serviço para líquido. Então, na verdade, a gente quer quebrar esse paradigma de que líquido é complicado. Não tem complicação de líquido. Você realmente consegue ter uma redução no seu custo de coloração. Essa é a proposta de valor do líquido. É isso aí. Precisa mexer no teu custo de coloração? Ou se não, você pensou nisso agora? Repense. Olha que de repente você consegue uma grande vantagem. Reduzir tempo de máquina, a gente viu aqui, reduz tempo de máquina. De limpeza, ah, Júnior, mas é líquido, vai ser complicado trocar. Você vai se surpreender com a líquido de color. Então, hoje começa a gente contar a história da líquido de color. Para nós é um orgulho, um prazer. E muito obrigado, seu Valer, por a oportunidade de a gente contar essa história bonita da líquido de color no mercado. E, gente, eu vou deixar aqui os contatos da líquido de color. Sigam a líquido de color aqui também nas redes sociais. E a gente vai falar muito mais a respeito, está com alguma dúvida, alguma coisa. Entre em contato com a Talk Class. Parabéns, seu Valerio. Foi um prazer. Obrigado, Júnior, pela oportunidade. E eu gostaria de ressaltar que um dos grandes focos ultimamente da líquido de color é a linha de reciclados. A vantagem realmente é que o líquido para produtos reciclados, onde você pode corrigir a cor em tempo real, nós estamos tendo realmente muito sucesso com essa aplicação. Então, venha com a gente, venha conhecer como funciona. É isso aí. E a Talk Class, mais no Incompany, pra você, trazendo informação de muita qualidade.